Cara, o Vasco perdeu para o Juventude, velho, vamos ir, galera, não tem outra coisa a dizer, vamos ir, pelo jeito vai cair, o Vasco tem tudo para cair de novo para a Série B, galera, não é possível, cara, eles tinham que vencer o Juventude, o Juventude está em décimo lugar com 13 pontos, e o Vasco, o Vasco está em décimo sétimo lugar, galera. Meu pai do céu, vai cair, vamos ver aqui então as reações do fanático vascaíno, do Fábio Azevedo, e também do canal Atenção Vascaínos, link na descrição como créditos para o meu parceiro aí, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, e também para a galera do canal Atenção Vascaínos, se você veio aqui dar aquela risadinha do Vasco, não esquece do meu like, se inscreva aqui no nosso canal, e ative o sininho, que faz e tal Vasco, hein, Desce embora. Desce pelo lado direito o Danilo Bosa, estica, acha ali por dentro, o jogador quer o... Gilberto saiu do jogo, né, ou a impressão minha, não, Gilberto está lá dentro. Quem domina agora é o Nenê, trouxe por dentro, bateu em cima da marcação, bate, rebate, de longe, fuzilou o gol deles. Cavoca! Lucas Barbosa, que facilidade para chutar no gol, que facilidade para chutar no gol, e insiste com essa porra de três atacantes. Professor Álvaro Pacheco, aí o senhor está de sacanagem, professor, insistir com a porcaria de jogar com três atacantes. Professor Álvaro Pacheco, nós não temos três atacantes, porra! Nós não temos três atacantes, porra! É tão difícil assim, porra! Deve ser, né? É possível, porra! Não temos três atacantes! Mal temos dois! Não é possível! Porra! E o tempo todo os caras vão, porra, empurrando o Vasco para o campo de defesa, chegam! Porra! Que golaço, hein? Não é possível, cara, não é possível que ninguém enxergue isso, que ninguém colhe no boi e fale, ô, boi não! Não tem três atacantes, porra! Coloca, boi não! Ah, o Vasco! Seu Pacheco! Você já entendeu o que eu queria te mandar! Léo! Recomeça o Vasco! Chutão para frente do capitão! Que merda! Desculpa, agora vão sair alguns palavrões, tá, gente? Não tem como, né? Agora vão sair! Chega ali o João Lucas por cima, faz o corte! Caim! Mandei um superchat anterior, não, o gol deles! Não foi de respeito, não! Tá valendo, obrigado, cara! Boa sorte ao Vasco! Tá precisando de muita sorte! Eu quero que o intruso vá pra... Olha o Vasco! Ei, Rayan! Mandou um recado para o intruso! Ah, o rei Fla! Fábio, somos parceiro, hein, Fábio? Traz o Ramon Dias de volta, pelo amor de Deus! E o Rayan? E o Rayan? E o Rayan? Bota a boina, Azevedo! É, porra, agora é a boina! A boina! Novamente, o buraco na frente da área! É impressionante, cara! É impressionante! Ah, como o meio campo é frouxo! O meio campo é frouxo! E o ataque? Inoperante! Inoperante o ataque do Vasco! Falta para o Juventude! Gol deles! De novo! O que estava ruim, que ficou pior ainda! É isso aí! É a lei! 2x0 para a equipe do Juventude! Para fechar o caixão! É muito engraçado, né? Falta do Jean Carlos! A fase do Vasco é tão ruim, é tão ruim, que a bola bate no travessão, nas costas do goleiro e entra! É verdade, eu vi! Na cabeça do cara e entra, meu irmão! Que fácil! Deus odeia muito o Vasco, cara! Aliás, perdão! Alguns vascaínos odeiam muito o Vasco! Então, na cabeça do Léo Jardim entrou, cara! Cara, não é possível! Não é possível, cara! Desce o Juventude, olha o chute cruzado! A bola bate em cima da marcação, sobrou na entrada da área! Gol do Juventude! Galera, só vou aumentar aqui a tela para vocês, tá bom? Aí, agora melhorou um pouco, né? Vamos lá! Simbora! Canal Atenção Vascaínos! Chute de fora da área, no canto esquerdo do Léo Jardim! É do Lucas Barbosa! 1x0 Juventude, Marquinho! Diego, a passividade para o Vasco marcar é algo incrível! Matheus Carvalho, que a gente até pediu para entrar no jogo, não chegou no Lucas Barbosa! Primeiro houve uma tentativa de finalização na entrada da área pelo lado esquerdo, o Marcelinho foi travado pelo Paulo Henrique, ela sobrou! E o Lucas Barbosa recebeu na entrada da área, de frente para o gol, eu tinha avisado aqui antes no jogo, né? No pré-jogo, que ele bate bem de fora da área, o Matheus Carvalho não chegou, o gol dâmides ficou olhando, os zagueiros também, e aí o chute forte, indefensável para o Léo Jardim! É, realmente está complicado, cara! Quando a gente acha que começou bem o segundo tempo, Juventude não estava chegando há algum tempinho, fora aquele lance no finalzinho do primeiro tempo, e aí sai na frente o time de Caxias do Sul! É, muita liberdade, né, para um cara que já chuta bem de fora da área, o Matheus Cocão mole no lance, né, Joel? Complicado, né? Não dá para ser assim, cara, é muita passividade, os caras parecem que estão em ritmo de treino, o jogador do Vasco, em vez de pressionar, ele dá um passo para trás, eu não consegui acreditar, cara, sabe? E o Vasco não tem uma chance dessa para chutar, e todos os adversários têm pelo menos uma ou duas oportunidades na frente da área para chutar em gol, sabe? E ó, um detalhe, na sequência, Galdames poderia ter sido expulso, se é bom o Álvaro Pacheco melhorar, mexer no time, porque o Galdames parou uma jogada agora, uma falta, e quase, para mim, foi para o Amarelo, cara, porque ele parou a jogada, vai acabar ficando pior. É, o detalhe é que ele mexeu e mexeu errado, né, mano? Vai ficar pior. É, mexeu mal, e inclusive o jogador que ele coloca, não vai nesse lance. Ah, vai chamar o Esforza. Não vai nesse lance, ah, agora vai ficar bom. Esforza? Então agora vai melhorar tudo, Diego, pode ficar tranquilo, sossegado, sossegado que vai melhorar tudo. Agora vai. Eu acho que nesse momento, em décimo sexto, no campeonato, com sete pontos, aí mesmo número de pontos que o Corinthians, na zona de rebaixamento, lembrando que o Corinthians joga ainda, o Grêmio tá jogando, o Fluminense ainda joga. E todo mundo com jogos a menos aí atrás. É. Alguns até com dois, três, dois jogos a menos que é o Vasco. Preparado ali o, o, o Jean que acabou de entrar aí no lugar do Nenê. Aí é aquilo, né, aquela barreira montada com o Serginho ali evitando uma cobrança por baixo. Tem cinco na barreira, o Cleiton, o Michael, vai o Jean. Gol do Juventude. Não acredito. Fala aí, Marquinha. É, cara, vou te falar uma coisa, é isso aí. Cobrança de falta do Jean Carlo, bate na trave, bate na cabeça, no corpo ali do Léo Jardim e entra. É, até isso acontece. Léo Jardim voou pra fazer a defesa, ela bateu na trave e depois voltou nele. Voltou no goleiro do Vasco. Olha lá, na cabeça dele. Gol contra do Léo Jardim, podemos colocar assim? É, falta de sorte. Fatalidade pra mim, cara. E não vai ter nem mais jogo, hein. Fim de papo, depois do gol do Juventude. Posso ir embora, Diego? O Léo tá falando ali, se der pra gente aproveitar, porque já sabemos que não vai ter, nenhum jogador vai querer falar. Mas o Léo tá ali posicionado pra falar com as detentoras da transmissão. Fim de papo, no Alfredo Jacone, 2x0 Juventude. E eu fico tão triste com a notícia dessa, cara. Poxa vida. E o Boininha? E o Pacheco? Terceiro jogo? É o terceiro jogo já? Eu acho que é o terceiro jogo. Ó, 6x1 para o Flamengo. Perdeu 2x0 depois, não me lembro pra quem foi. E agora... Ah não, eu acho que é o quarto jogo do Boininha. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, cara. Tenha paciência, galera. Deixa eu achar aqui. Ó, quarto jogo do Boininha, tá? Do Pacheco, o técnico do Vasco. Ele tinha empatado no domingo em 0x0 com o Cruzeiro. Hoje perdeu para o Juventude 2x0. Tinha perdido 6x1 para o Flamengo. E tem mais um jogo que eu não me lembro. Ah, tinha perdido para o Palmeiras também por 2x0. Tá aí, neste momento, o Vasco está em 16º, porque o Corinthians está perdendo para o Internacional. Galera, neste momento, tá? Que eu estou aqui analisando para vocês. Deu risada? Você gostou? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações. Fui!